A você que se acha bonita e é vaidosa, a você que se acha forte, inteligente, se preocupa com o que os outros pensam de si, não passe de um orgulhoso. A você que reza pouco ou nada e que quando tem um problema coloca as culpas em Deus, a você cabe decidir no dia de hoje o que você quer de Deus para si, a bênção ou a maldição. É necessário mudar o nosso interior, é necessário mudar as nossas atitudes ruins exteriores, é necessária uma mudança de vida. E nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o caminho para seguirmos a Ele. Ele vai dizer no Evangelho, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E este é o caminho do céu, nós temos diante de si duas trilhas, uma que nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo, outra que nos leva ao inferno. E o caminho do céu exige que nós renunciemos ao orgulho e à sensualidade, que nós renunciemos aos vícios e à vaidade, em uma palavra que nós abandonemos as vias do pecado e abracemos as vias da virtude. E a palavra da primeira leitura de Moisés ao povo se dirige a cada um de nós no dia de hoje. Diz Ele, tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. É o que diz Moisés ao povo. E a cada um de nós, no início desta quaresma, esta palavra se repete no fundo de nossos corações. Como vou eu trilhar esta quaresma que se inicia hoje, primeiro dia, na superficialidade, sem dar atenção às palavras de Deus, abraçando a via do pecado como se nada disso tivesse consequência? Ou eu vou assumir a postura de um verdadeiro católico, me arrependendo dos meus pecados, fazendo penitência e procurando a minha conversão rumo ao reino de Deus e ao reino dos céus? Fica aqui o conselho deste início de quaresma, que desejo que todos a façam com o espírito católico, com o espírito de oração e com o espírito penitencial, como recomenda a Santa Igreja e concede graças especialíssimas nesse período. E a todos vocês que desejam trilhar os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os passos da renúncia a si próprios, os passos da cruz, deixo aqui a minha bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glória a Padre e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glória a Padre e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.